Vem No balanço É quem me faz Viajar Pra outro lugar Vem Vem nesse balanço Sei que você quer Viajar também Vem Vem nesse balanço Sei que você quer Ser feliz e além Eu quero ver você balançar Sem medo de se apaixonar Eu quero ver você balançar Sem medo de se apaixonar Vem Vem nesse balanço Sei que você quer Viajar também Viajar também Vem Vem nesse balanço Sei que você quer Então vem também Então vem também Eu quero ver você balançar Sem medo de se apaixonar Eu quero ver você balançar Sem medo de se apaixonar Eu quero ver você balançar E aí Você pode ver você E aí E aí Obrigado.